Em nome de Jesus, Pai, Deus, para a vida aqui nesta noite Em nome de Jesus, Pai, tudo o que acontece nesse mundo Seja para a Tua honra Seja para a Tua glória Seja para a Tua glória Porque nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para adorar o Teu glória Que acerta a oração da Tua igreja Que acerta o culto da Tua igreja E a Tua glória sobre o Teu glória E a Tua glória sobre o Teu glória E a Tua glória sobre o Teu glória Mãe calado não era grande Visita o teu glória nesta noite, Senhor Visita a Tua igreja nesta noite, Senhor Visita, Senhor Visita, Senhor Viva! 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 V Amém Obrigado Pelo abraço que está no seu lado Diga, nesta noite Deus tem uma glória Reservada para a tua vida Fala, o Senhor tem uma glória Reservada para a tua vida aqui nesta noite E se assente adorando Ao nome santo do Senhor